Começa agora Feiras e Negócios, o programa oficial das feiras. Olá, está no ar o programa Feiras e Negócios e hoje um programa especial, começando com a Office Solution, onde você vai conhecer dois grandes líderes do setor, a Flexform e a USA. Você vai saber um pouco mais de como navegar o novo portal Feiras e Negócios através da Lei de Tron e na área internacional, duas grandes novidades. Primeiro um lançamento de um novo destino, do Softel em Montevideo, Softel Hotel Cassino Carrasco, um spa maravilhoso que vai ser inaugurado. E que tal você sair de Londres, pegar o trem e chegar até Paris em 2 horas e 15 minutos. Em 2 horas e 15 você está fazendo compras na Galeria Lafayette, essa é a proposta da Rail Europe. O programa oficial das feiras está no ar e se fosse você não perdia, vamos ver? Pois muito bem, aqui na Office Solution, uma grande feira para o mercado corporativo. E a gente tem que falar do que é considerado uma das maiores, se não a maior empresa e mais representativa nesse segmento, a Flexform, a Flexform que há 47 anos faz um trabalho impecável e aqui como sempre o Pascual conosco e a Noni para nos contar. A tecnologia e o meio ambiente tem que caminhar juntos com a Flexform, não é Pascual? Exatamente, Carlos. Esse é o nosso propósito aí. Muita inovação tecnológica, modernidade, capacidade produtiva de última tecnologia, mas sempre levando em conta o nosso meio ambiente também, preservando aí o planeta que vai ficar para as futuras gerações. O que eu achei maravilhoso é que você tem inclusive um concurso aqui para que as novas gerações venham e entrem nesse processo. É legal, Cacá. É um concurso aí principalmente voltado aos estudantes de arquitetura, decoração, enfim, para que eles comecem a pensar no desenvolvimento de produtos já ligado diretamente a uma indústria, a uma empresa e dessa maneira eles fiquem mais próximos aí de uma participação profissional no futuro aí conosco ou em outras empresas do mercado. Bom, Pascual, um negócio que é muito legal, que eu tenho visto, a Flexform investe muito forte em design, em inovação, em tecnologias. Vocês têm, inclusive na área industrial, têm feito um esforço enorme da última vez que eu te vi para cá, um negócio muito forte, né? É, uma das características da nossa empresa, a gente investe forte em tecnologia produtiva, a instalação industrial nossa é bastante moderna no setor, acredito que deva ser a mais moderna do Brasil, e muito investimento em produto, né? Como você disse, design, temos o nosso escritório principal de design na Toscana, Baldanzi Novelli, temos projetos também feitos na Holanda pelo designer Tom Haas, então é uma luta aí constante para tentar trazer o que tem de melhor no mundo para a nossa empresa e para o nosso país. Outra coisa que eu acho que é muito importante, que eu tenho certeza que poucas pessoas escutaram esse termo, ergonomia holística. Eu queria que você explicasse o que representa a ergonomia holística. É um termo moderno aí, né, do estudo da ergonomia. É a ergonomia que leva em conta o sistema como um todo, todo o ambiente, seja a qualidade da ventilação, da luz, o som, não é mais como antigamente a postura da cadeira e da mesa. Só a ergonomia. Agora a ergonomia aliada à holística. Exatamente. A ergonomia holística é um conceito mais amplo que leva em conta todo o ambiente de trabalho. Todo o ambiente deve estar agradável para que o profissional desempenhe o seu melhor. E ali um negócio interessante. Se você imaginar que a coisa termina por aqui, tem muita novidade aqui na Flexform. Você poderia imaginar que você pode desenhar a sua própria cadeira através desse aplicativo que você tem aqui, né? É o aplicativo da MyChair, foi desenvolvido aí pela nossa engenharia. É muito legal que a pessoa pode simular centenas, na verdade, milhares de combinações possíveis e escolher o produto mais adequado para ele ou para o projeto que ele está gerenciando. Nós estamos falando hoje de quantas linhas? São 30? São mais de 300 itens que você tem hoje no seu portfólio? É um range bastante grande. Nós temos aí mais de 30 linhas em média, aproximadamente 10 produtos em cada uma. Então, são mais de 300 produtos aí em linha, fabricando aí para bem atender aí todos esses escritórios do Brasil, cara. O que você destacaria como grandes novidades aqui no seu stand, já que nós temos um portfólio enorme? Bom, temos cinco linhas de cadeira que estamos lançando esse ano, né? Dentre elas, eu destacaria talvez como a mais inovativa, a mais espetacular, a Via Brera, que é uma homenagem a esse bairro de Milão, né? Que é a meca do design mundial e os nossos designers sugeriram esse nome. Via Brera é uma cadeira executiva, muito moderna, onde todo o movimento do mecanismo é feito à base de uma barra de fibra de carbono, já. A fibra de carbono já chegando ao mobiliário de escritório, né? E o design também é bastante moderno, ela é presa à ligação de assento e encosto somente através dos braços. Acho que vendo na imagem o pessoal vai admirar, espero que gostem bastante. E as outras? Ah, temos vários lançamentos aí, né? Temos o Concept Alpha, o Concept Beta, a Matrix, enfim, são muitos lançamentos aí que nós estamos trazendo para o mercado. Pascoal, muitíssimo obrigado, parabéns pelo ineditismo, pela vanguarda, por esse lindíssimo stand que você montou aqui e o Feiras e Negócios está sempre à tua disposição. Eu que agradeço a esse apoio, o seu sempre, estaremos juntos aí nas próximas edições. E a gente continua na Office Solution com mais novidades. Até já. Pois é, já que a Office Solution mostra as grandes novidades, a gente não pode vir aqui e não falar da maior produtora, maior fabricante de imóveis do Centro-Oeste, a Uzi. Uma empresa que está no mercado há 28 anos e que tem primado fundamentalmente a sua produção calcada no segmento do meio ambiente. Eu tenho o prazer de estar aqui com o Heitor Filho, presidente, CEO da Uzi. Eu fiquei muito impressionado com a sua linha, que eu achei maravilhosa, parabéns. E Goianira produz hoje o que há de maior excelência no mercado imobiliário, genuinamente brasileiro, né? Genuinamente brasileiro. A Uzi está há cerca de 28 anos no mercado e nós sempre nos pautamos pela qualidade e pela sustentabilidade. A Uzi é uma das empresas com o maior número de certificação ambientais. Hoje nós temos o selo Colibri, que é um dos pioneiros e tivemos também, recentemente, a concessão do FFC, que nos permite exportação de imóveis para toda a América do Sul. Agora, vocês têm hoje uma história que as pessoas às vezes não entendem direito. A Uzi hoje é o maior fornecedor de imóveis, do segmento de imobiliário para o governo federal. O que para muitas pessoas isso pode parecer o seguinte, não existe muita exigência, é exatamente o contrário. Para você participar de uma licitação é complexo? Sim, muito complexo. Na realidade, a Uzi hoje é a primeira dentro do ranking de fornecedoras para o governo federal, para várias autarquias. Então, está concentrado um único e exclusivamente em um órgão, e sim em várias autarquias. É muito difícil vender para o governo, porque tem especificações, tem certificações que são exigidas para que você possa colocar o seu imobiliário dentro do governo. E nisto tudo, a gente imagina o seguinte, você tem hoje uma linha arrojada, de vanguarda, bonita, o que confere isto graças também aos designs que você tem aqui. Sim, a Uzi está seguindo um novo caminho na sua história. Na realidade, nós não queremos abandonar a nossa participação no setor público. Nós queremos sim agregar valor agora com a entrada no mercado corporativo. E aí a Uzi foi buscar dois dos principais designers no mundo, que trabalham com móveis e cadeira, que se chama Baldanzi e Novelli. E há dois anos eles estão desenvolvendo toda essa linha que vocês estão vendo aqui, para que nós possamos entrar no mercado corporativo. O Heitor, agora me diga uma coisa, das estações de trabalho que você tem aqui, que são práticas interessantíssimas, a gente pode identificar alguns lançamentos, você podia me dizer? É, tudo que está aqui é lançamento. Todo mundo aqui não existia nada de velho, tudo desenvolvido e com novo design. Na realidade, o que nós temos? Nós temos estações de trabalho, nós temos aqui ambiente de call center, nós temos sala de dirigentes, então nós temos todo o mobiliário operativo para toda e qualquer empresa. Quando você fala de meio ambiente e sustentabilidade, a gente está dentro de um conceito de reflorestamento e de madeiras certificadas. Sim, a Uzi hoje ela compra somente madeira de origem de reflorestamento, isso que nos garante a obtenção do selo do FFC. E essa daqui é só algumas, são algumas das principais características dessa que é considerada a maior empresa do centro-oeste e que com uma área de hoje de quantos metros, você me falou? Hoje a nossa fábrica atual, nós temos uma área de 25 mil metros quadrados, sendo 17 de área construída e que já está pequena para nós. Nós estamos partindo agora para o nosso projeto de expansão, numa nova área em Goianira também, de 114 mil metros quadrados, onde será construída uma nova planta industrial nos próximos 5 anos, que a capacidade dela será de 46 mil metros quadrados, mas vamos iniciar o projeto esse ano com uma construção de 20 mil metros quadrados, que será o nosso CD, o nosso centro de distribuição. Muito obrigado, muito sucesso e o Feiras Negócios está à tua disposição. Ok, muito obrigado, agradeço a todos e que vocês venham conhecer todos os nossos produtos aí. Continuamos no Office Solution. Até já. Office Solution 2012, um oferecimento Flexform, excelência no que faz. E use móveis para escritórios. E use móveis para escritórios. E use móveis para escritórios. Olha, nós estamos aqui no Fasano, onde fomos convidados para um lançamento aqui no Brasil de uma companhia ferroviária que tem hoje em Londres, Rail Europe, que está fazendo um enorme sucesso entre os brasileiros. Nós temos a Maria Corinaldese, que é a gerente da América do Sul, e o Xavier, que é o diretor de marketing da Rail. Maria, o mercado brasileiro é super importante para vocês, não? Super importante para a gente, é o quarto mercado de importância para a nossa empresa, Rail Europe, que cuida da Ásia, Austrália, África e América do Sul. Então, o Brasil, nesse grupo de países, é o quarto mercado de importância e tem crescido nos últimos anos aproximadamente um 20% de média cada ano. Então, para nós é bem importante como é que o mercado está evoluindo, né? Xavier, é fascinante, né? Sair de Londres e em 2 horas e 15 está fazendo compras na Galeria Lafayette em Paris, é isso? Exatamente. 2 horas e 15 minutos centro a centro. Muito rápido. E os trens são a 300 km por hora hoje, não é isso? O trem que vai de Londres para Paris em 2 horas e 15 minutos, efetivamente, chega a uma velocidade de 320 km na hora. É um trem de tecnologia TGV, de alta velocidade. E isso tudo está agora ao alcance dos brasileiros, através destas campanhas que estão sendo feitas setorialmente aqui, não é? Acho que os brasileiros adoram a Europa e adoram viajar de trem na Europa. Então, o nosso trabalho é de divulgar sempre mais ideias e informações sobre os trens para convencer ainda mais brasileiros a visitar a Europa. Então, Maria e Xavier estão convidando os nossos amigos do nosso programa a visitar e a conhecer o Rail Europe, que é uma sensação e é um sucesso, conforme as imagens que vocês estão vendo aí. Está bom, Maria? Obrigada. Muito obrigado. Eu vou deixar os telefones para as pessoas procurarem, está bom? Está. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. E a gente continua aqui no Fazenda. Até já. Olha, nós estamos numa noite muito especial no Paride, onde está sendo realizado um jantar que será uma espécie de uma van premier de um hotel-cassino que será inaugurado em novembro em Montevideo, chamado Carrasco. Aliás, um lugar muito interessante. Eu tenho a apresentar com a Cláudia, gerente de marketing, e o Juan Carlos, diretor do cassino, para nos contar um pouquinho o que será o Carrasco, Cláudia. É bem importante para a gente, porque o Carrasco é um empreendimento histórico no país, tem mais de 100 anos de história, né? O prédio. O prédio tem mais de 100 anos de história, mas para o Uruguai é um privilégio receber o Sofitel. O Sofitel está chegando ao Uruguai com uma proposta bem elegante, bem boa. Só tem cinco Sofitel Lanchant no mundo, e o sexto vai estar no Multivideo e vocês vão poder conhecê-lo. Que maravilha. Juan, isto deverá ser um divisor de águas quando se fala de hotel-cassino, não? E, quando falamos de hotel-cassino, é uma propriedade em conjunto. Por um lado, uma marca muito reconhecida mundialmente, uma categoria mais alta da cadena Cor, com um serviço estilo francês ao qual nos têm acostumbrado. e, dentro da propriedade, temos também a marca Casino Carrasco, que é um serviço extra que se dá também na propriedade. Um casino estilo Las Vegas, com muitos entretenimentos, com muita diversão, shows em vivo, máquinas de traga-monedas, slot como... Todo tipo de diversão possível. Cláudia, só para finalizar, qual o tamanho do hotel? O hotel tem 116 quartos, tem um casino bem bonito, não é um casino muito grande, mas bem legal, tem 407 slots, tem 23 mesas, tem uma sala VIP bem elegante, assim que a gente está só esperando essa abertura aqui no mês de novembro. Então, nós vamos estar lá, né? Vamos. Vamos lá. E a gente continua. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho